Olá galera do canal Brian Game O meu nome é Brian e seja bem-vindo Do canal E o vídeo de hoje é Jodando Pega o meu visionário no celular E antes de começar o vídeo Compartilha No canal esse vídeo Por Instagram WhatsApp e Facebook E Então bora Galera Eu tava ajeitando a tufilação E então bora Jodar Ai Fiz errado Eu não fiz direito Ai vou perder Vou perder E Abaixa Muito pés É 2019 Não sei falar direito Não é mesmo muito difícil Então Abaixa Então eu Eu tô seguindo DRIB Sucesso Ok Então agora vamos pro próximo Agora eu tô tirar o 2 Passar Que é muito importante Botão pra passar Eu já sei Só tô esperando É muito difícil É muito difícil Jodo Adora vai ir E 3 Dois Avançar Passe a bola Passe a bola Passe a bola Cinco vezes 3 Tato Cinto Sucesso Sucesso Passe sucesso Adora tutorial 3 Chute Quer chutar? Sim Botão de chute Galera No próximo vídeo Eu vou tentar revelar pra vocês O nome da doleira do canal Eu não vou revelar a doleira Tem que bater Se tenta lá no vídeo No nome do canal Ou no No escrito Então bora Nem vi Agora Marque 3 Dois Ó Tapa Tantilidade Na chapada Ai Bati uma paulada Ai Dariada Dariada Que eu faço Eu rei a duas Ó Tô isolando Hoje Tô muito ruim Pô Tá ruim Tô muito ruim Ó Caraca Tô isolando Ai Ai Dariada Ai Dariada Adão Adão Vou fazer o terceiro No ar Ai Isso Eu falei Adão Adão Vamos fazer o terceiro Dariada Vai ser Vai ser Tô isolando Parecendo um rocinho Ô, tarata, tô isolando tudo Vamos ver Dô Agora foi Galera, agora vou fazer É, tô orientado Precisão Então, botão precisão Tem que apertar muito E eu sou o melhor matador No Joda E tudo Galera Vamos avançar Lá pra Jodar Retupere A bola Três vezes Acertei Um pós Tá feito Nossa Agora A bola Adão é bota Fé Ai não passei Eu errei Vamos Sucesso Surpreendizão Adão Vou fazer tudo Fazer tudo Botando Então Vamos fazer o treino Pra ver que eu vou bem No Jodeu É Será que nós vamos ganhar Dali 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 Aperta o botão Pra passar Botão Pra passar Botão O Jodar Após O Jodar O Jodar O Jodar Jodar O Jodar Aperta o Jodar Arojo tá doite. Arojo tá mais doite. Que uma pessoa. Arojo! Onde tem? Merge! O topitão! É o melhor mesmo. Melhor que o trisorronado não. Oito minutos. Ah, eu tava precisando. Resida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca. Esse jogo sempre rouba, eu nunca vi, tem jogo, tem jogo há muito tempo, outro dia. Isolados, uuuuh, tá passando assim, não sei. Já tava o primeiro tempo e o jogo tá doido. Eu não sei, tá mais doido. O jogo ou o jogo ou o jogo ou o jogo ou o jogo. Então eu vou fazer o primeiro tempo. Eu não sei o jogo, tá mais doido. Parado o Jô tá doido Parece um amalete doido Pelo amor de Deus E aí O pote Ah tá Eu passei Tá na mão do outro Ah vou pegar E aí 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 o passei E aí o primeiro ou só mais é paint a wow e aí o O tutorial de Tontori do jogo pode ser acessado até o momento em sede do Tui Pratitar. Ok. Então, galera, vamos com o segundo jogo. Ok. 3. Galera, vamos despedir nessa aqui. Então, dá like, dá comentário, aperte o sininho e do tema do canal. Vai bater muito. Galera, ou bater 20 likes, eu vou fazer a parte 2, que vai ser 2, 2, 2, 2, 2. Então, o tema no canal, beijo, tchau.